A ciência e a tecnologia no Brasil estão vivendo um momento muito difícil. Neste ano nós temos cortes acentuados para as principais agências de fomento, o chamado Conselho Nacional de Desenvolvimento e Científico e Tecnológico, a CAPES, a FINEP, que são as agências que apoiam a pós-graduação, a ciência básica e o investimento em inovação. Essas agências estão com recursos muito reduzidos, e inclusive no caso do CNPq, a bolsa de iniciação científica, bolsa de pós-graduação, bolsa de mestrado, de doutorado, de pesquisadores, estão sendo paralisados, o pagamento delas a partir do mês de setembro. Também a CAPES, que apoia a pós-graduação brasileira, já reduziu este ano 12 mil bolsas. Portanto, a situação é muito crítica para a ciência brasileira, que vem se desenvolvendo recentemente, nos últimos anos, de uma maneira acentuada, chegando a ter uma parcela significativa da ciência produzida na América Latina. Então, essa redução está preocupando enormemente a comunidade científica, e nós estamos fazendo força junto ao Congresso Nacional, junto ao governo, cuja área econômica tem muito pouca sensibilidade para isso. Então, nós estamos insistindo que investimento, recursos para a ciência e tecnologia, é investimento e não é gasto. Só que essa ideia de desmonte da ciência brasileira parece que está ganhando força em meios econômicos que têm uma visão muito estreita do que é o desenvolvimento de um país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?